Eu vou deixar bem na entrada do vídeo, né? Beijo! Olá! Mais um vídeo no canal e mais um vídeo de semana de looks começando. Se vocês quiserem saber quais foram os looks que eu usei na semana, é só continuar assistindo o vídeo. Mais uma semaninha de looks começando, hoje é segunda-feira. Estou com um lookinho bem de boas, até, né? Deu uma esfriada aqui em São Paulo e, então, coloquei... Eu estou só com essa sandália porque, como eu vim do Kilmer, não queria carregar ela na bolsa, já tinha ido com ela, não queria deixar ela lá, então eu vim com ela. E, como eu ia colocar essa calça também, essa calça lá é tipo uma calça jogger e ela está bem larga em mim, apesar de eu conseguir ajustar ela aqui na cintura, ela fica bem larga. E aí, acho que sem salto também, ela fica muito despojadona, né? Não gosto tanto. E aí, coloquei a sandália. Então, matei dois coelhos numa cajadada só. Essa sandália aqui é da Dafit. A calça jogger é da Renner. Faz um tempinho que eu tenho ela, eu adoro ela. Acho super versátil esse cinza mescla aqui que eu amo, amo, amo. Coloquei um bode, esse bode aqui eu comprei daquela minha amiga lá. Eu estou vindo para trás por causa da luz, tá, gente? Que eu estou gravando à noite. Roupas novas da Fla, tenho esse branco e tenho um pretinho. Eu amo, amo bode, adoro. Como eu gosto de calça mais larguinha, né? Tipo jogger, tipo mom jeans, então bodezinho assim sempre cai bem. Como vocês podem perceber, a Amanda está sem maquiagem mesmo. E é isso, gente. Não me importa tanto. Eu passei só assim um blushzinho, mas nem deve ter nada. Porque meu mocinho já fez o favor de passar a mão na minha cara várias vezes. Mas era para ter, né? Deve ter um pouquinho. Eu acho que eu sou mais pálida que isso, mas é isso. Estou com esse cordãozinho aqui com pedras. Eu amo pedras. Essa daqui é perita. Eu adoro. Eu tenho várias coleções, inclusive, de pedras. Várias coleções, não. Tenho várias pedras. Porque eu tenho uma mini coleçãozinha. Eu comecei, na verdade, a coleção de pedras e depois eu parei. Aí agora eu estou querendo voltar. Para completar, na verdade, só as pedras que eu quero. E é isso, gente. Nada demais. Quase nada de acessório. O que assim, ó. Bem a minha cara. Até minimalista, né? Eu adorei. Bom, vamos lá, meu povo. Hoje é quinta-feira. Tinha várias coisas para resolver na rua. Tinha vídeo para gravar, enfim. E coloquei esta roupinha. Que até o presente momento estava funcionando. Então, se eu ficasse na rua. Porque eu já vivi hoje. Se eu ficasse na rua mais, eu ia passar frio. Eu já estava no caminho de passar frio. Porque eu sou uma pessoa meio frioreta. Fora que eu ainda sigo meio adonhepada, né? Então, vamos lá. Luquinho com tênis. Teve gente que me pediu. Bom, esse tênis, gente, é muito fácil. É tipo, é um tênis. Eu acho, às vezes, as coisas muito simples. E aí, eu deixo de fazer para vocês. Tem que pensar que, às vezes, o que é simples para mim não é simples para vocês, né? Vou começar a pensar nisso. Mas, enfim. Eu colocaria, inclusive, se eu tivesse com uma mão jeans. Com essa mesma camiseta, que eu amo, assim, roupa básica. Colocaria ele também, tá? Funciona super bem. Com vestidinho. Eu amo esse tênis, gente. Ele é muito confortável. Ele é mega estilosinho, assim. Essa vibes balanceaga, né? Acho que é. Aí, coloquei a sainha daquela minha amiga Arroba Roupas Novas da Flá. Muito linda. Confortável. Super molinha, assim. Super gostosa. Uma camisetinha básica da C&A. Adoro essa camisetinha com cara de podrinha, sabe? Meio transparentezinha. Adoro. E adoro esse... Essa golinha em V. Porque ajuda a andar, gente, né? Então, se tem a blusa de gola em V e a de gola careca, que é aquela redonda, e a gente pode usar uma que favorece a gente, por que a gente não usa que favorece a gente, né? Então, é isso. Coloquei a que favorece a gente. Gosto sempre de comprar essas assim com golinha, porque favorece. O que mais? Ah, estou com uma bolsinha. Coloquei essa bolsinha. Não precisava carregar muita coisa, só estou com carteira e chave. E aí, coloquei essa bolsinha aqui redondinha, que eu amo, amo. Da Renner. Tem amarela, tem vermelha. E eu quero uma de cada. Eu sou dessas. Quer mais? Ah, coloquei essa... Fiz esse penteadinho aqui, porque eu vi que vocês adoraram. E é super fácil de fazer. Vou ensinar para vocês lá no meu Instagram. Se você não me segue no meu Instagram, me siga no meu Instagram. É arroba amandamoretes. Tem um monte de coisa legal por lá. Isso é muito legal, gente. Me segue por lá também, tá? E aí, eu vou ensinar para vocês a fazer esse penteadinho. Mas ele é muito facinho. E eu adoro. Ele dá um charminho, né? Aí, troquei os meus brincos. Eu estava de dourado, né? Coloquei os prateadinhos. Na verdade, aqueles que eu estava dourado de brilhinho, deu uma machucada na minha orelha. Aí, eu fiquei uns dois dias sem usar. E aí, coloquei agora esses prateadinhos. E coloquei esse aqui, que eu adoro. Com essa argola meio minimalista, assim. Adoro. A maquiagem, eu passei uma base da Natura, que está um pouquinho acima do tom da minha pele. Mas gostamos de ficar com essa cara de bronzeada, que a gente não tem. E aí, o resto é de sempre. Corretivo da Natura. Bronzer, blush e laminador da Ruby Rose. E rímel da Avon, que eu adoro. E é isso, gente. Bem, bem basiquinha. Mas eu amei esse lookinho. Um lookinho bem fresquinho, bem facinho. Bem minimalista, do jeito que eu gosto. Sexta-feira, mais um diazinho. E eu estou com um look muito tchutchuquinho. Que eu amei. Bom, vamos lá. Coloquei a sandália. Ai, gente, eu vou ser bem sincera. Eu coloquei a sandália, porque eu sei que meu mocinho gosta de salto. Mas eu teria colocado super um look assim, pra onde a gente vai, sabe? Mas, eu sou dessas. Eu gosto de agradar o boy, entendeu? Quando eu estou sozinha, eu me agrado. Mas quando eu não vou ver ele, eu vou estar com ele, por que não? Não é mesmo? Gostamos. Aí, eu coloquei essa sandália da Fit, que ela é super confortável. Super, porque ela é baixinha. Assim, é um tamanho bom. 7 centímetros, se eu não me engano. Coloquei esse macacão. Da Renner. Gente, eu estava muito atrás desse macacão. Spoiler, será? Enfim. Estava muito atrás desse macacão. Queria muito, muito, muito. Foi em várias Renner, de verdade. E eu acho que eu vi, de verdade, quando eu quero uma peça. Porque ela não saia da minha mente. Ai, que coisa, ela é linda. Esse macacão, ele é fechado aqui, né? Amado aqui, então não dá pra trocar sutiã. Eu subi um pouquinho aqui a parte da calça, por causa do cinto que eu arrematei. De onde que é esse cinto? Acho que é da Renner também. E eu amei. Amei. Eu queria muito esse macacãozinho, assim, de animal print. Porque está na moda e eu não tenho quase nada de animal print. Eu só tinha, tipo, uma saia. Então, queria muito. E era uma saia que eu queria super desapegar, mas nunca consegui. Mas, ah não, mentira, duas saias. Uma que eu queria muito desapegar e uma saia longa. Mas eu queria, sei lá, muito um macaquinho, um vestido longo, entendeu? E eu tinha me apaixonado por esse macaquinho. Coloquei acessórios, minhas letrinhas, que eu amo. Coraçãozinho da Morana. Anaizinhos Vivara. Relógio Michael Kors. Aí, os brinquedos aos mesmos, eu só coloquei uma argola de strass. Pra ficar toda brilhosa mesmo, entendeu? E a maquiagem também foi pra agradar o meu mocinho. Ele gosta de delineador. Na verdade, ele praticamente pediu pra eu passar. Só que dessa vez eu tenho uma exagerada, né? Acho. É porque, na verdade, gente, o delineador tem vida própria, entendeu? Hoje ele quis ficar grande. E é isso daí mesmo, entendeu? Vamos lidar com isso. E o resto é a maquiagem sempre. É a base da Vult líquida, que eu amo. A minha tá acabando, inclusive. Corretivo da Natura. Blush, bronze, iluminador Ruby Rose. Não passo pó, pra quem tem dúvida. Passei o iluminador também na pálpebra, pra selar o corretivo. Gosto. E o Rainbow, dá bom. É isso. Ai, eu amei meu lookinho. Ai, eu vou colocar uma jaqueta. Vamos lá pra você. Aqui, ó. Essa jaqueta, que é uma jaqueta velha de guerra que eu tenho, da Hering. Não vou colocar ela agora, mas como eu vou ficar com esse look até o final do dia, até a noite, na verdade, eu já vou preparada, né? Porque a noite tá fazendo friozinho. E eu sigo doente, né? Não sei se vocês perceberam, mas eu sigo doente. E é isso. Eu amo jaqueta de couro. E essa daqui, ela, tipo, tem um corte reto, tá vendo? Não é, tipo, bomber. Não é, tipo, jaqueta jeans. Nem aquela, perfeito. Mais uma semana começando. É, como a semana passada tiveram pouquinhos looks, este look vai no vídeo desta semana. Então, fiz aquele lookinho que eu amo, high low. Eu acho que eu já usei esse look alguma vez na minha vida. Eu tenho com certeza. Com essa mesma camiseta, inclusive. Mas se não foi com essa camiseta, foi com outra. E talvez com a sandália vermelha. Mas, tipo, é praticamente a mesma. A ideia é a mesma, né? Então, vamos lá. Coloquei essa sandália preta. Porque essa é a sandália que fica na minha casa. E aí, pra eu não ter que carregar ela, eu vou com ela no pé mesmo. É só por esse motivo. E ela é confortável, então tá tudo certo. Coloquei minha legging. Que eu queria colocar legging, não tava afim. O que que você tá olhando? Nada. Quis colocar legging, então eu tava afim de colocar calça jeans. Queria colocar uma coisa mais confortável. E coloquei esta camiseta. Que eu quis colocar ela, porque ela já tava usada. Aí eu queria colocar ela de novo pra poder lavar mesmo, entendeu? Foi o motivo, assim. Tiveram vários motivos pra eu montar esse logo. Que foi basicamente isso. A sandália que eu queria levar pra casa. Então, eu não queria carregar. A camiseta que eu já tinha usado ela uma vez. Aí que eu usei de novo. E acontece. Isso tá tudo certo, né? E deu pra fazer um look simpático. Não tá simpático, lindinho? Tá. Muito. Muito. Coloquei meus colarzinhos, que eu tanto amo. Meu casinho. Meu lá. Meu coração. E coloquei a mesma armadura que eu tava ontem. Ontem não. Na sexta. E a maquiagem, eu fiz uma maquiagem bonitinha. Só porque eu vou gravar a entrada deste vídeo. E aí eu fiz essa maquiagem bonitinha. Mas também, não tem nada demais. Além do normal, só tem o delineador mesmo. E coloquei meu relógio, que eu também já tava na sexta. Tipo, acessórios que eu tava todos na sexta. E é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais essa semana de looks. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like aqui embaixo. E aproveitem e dica pra uma amiga também pra ela acompanhar tudo como vocês. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!